É, mano, coisa linda É, já tá ficando chato Aí já são o saco, porra, se eu Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer, se é Eu quero ouvir Deixa 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 Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave Pode deixar Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Que coisa mais linda, mano Eu quero ouvir vocês bem alto, assim E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer, se é Você Deixa Deixa Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora